Oi! Então, hoje eu vim aqui no meu canal mostrando mais um tutorial de coque pra vocês E é um coque que eu aposto que tu já fez alguma vez É um coque bem simples, mas ele tem um plus Que é esta linda coroa de flores Que na verdade, não sei se vocês não se lembraram, mas já foi moda uma vez Aquelas headband que usava assim no meio da testa, tipo a flor Ou tinha uns negócios pendurados, sei lá E já foi moda uma vez E eu acho que eu comprei nessa época porque eu tinha guardado aqui E eu resolvi começar a usar ela nos meus coques Inclusive eu mostro ela num vídeo que eu já fiz aqui pro canal Que é mostrando todos os meus enfeites, arranjos, flores, coroas de coque Se tu ainda não viu, vai lá assistir que tá muito legal E eu resolvi fazer esse tutorial porque eu acho que é um jeito da gente usar Uma coisa que a gente já tem lá em casa, que tá meio parada Pra enfeitar os nossos coques e deixar eles mais bonitos e diferentes Então se tu já se inscreveu aqui no canal, vamos para o tutorial Então eu vou começar este tutorial penteando os meus cabelos, é claro Pra eles já estarem desembaraçados na hora de fazer este coque Ops! E só pra avisar que aqui em Porto Alegre tá muito frio Por isso que eu não tô vestindo colã e roupinha de balé nesse vídeo Que nem nos outros tutoriais, tá? Mas é que realmente tá muito frio aqui Então eu comecei esse coque repartindo ele de lado Fazendo uma linha bem retinha ali Tem que ficar bem divididinho, tá? E mais ou menos na altura da minha orelha eu reparti a mecha E aí também a linha tem que ficar bem retinha Então agora eu vou separar essa mecha Como eu não tinha nenhuma chiquinha à mão Eu segurei com a boca mesmo, mas é só por um tempinho E do outro lado eu vou fazer a mesma coisa Claro que aí a quantidade de cabelo vai ser menor Mas eu vou tentar repartir na mesma altura que eu reparti o outro lado E agora eu vou juntar as duas mesmo assim pra cima Do jeito que der E eu vou prender com uns grampinhos Mas tu pode prender com o que tiver mais à mão No caso eu só tinha uma chiquinha que eu ia usar no coque Então eu prendi com uns grampos Mas dá pra prender com chiquinha, com tic tac, com piranha E vai ficar assim maravilhosa, né? Mas então agora a gente vai fazer um rabo de cavalo normal Nesse coque eu gosto de usar um rabo de cavalo bem alto E hoje eu vou usar gel, sim! Vai ser um coque bem caprichado, viu? E vai ser bem puxado Então eu passei gel Em cima, embaixo Puxei Puxei Prendi com uma chiquinha E agora eu também vou prender o coque como eu faço normalmente Você já deve ter visto nos outros vídeos Se tu não viu ainda o que você está esperando Eu reparti o meu rabo de cavalo em duas mechas Enrolei uma mecha pra um lado e a outra pro outro E agora vem a parte divertida Eu vou pegar a minha headband Vou pegar a parte do elástico E passar por baixo do meu coque E prender ali Só a parte de baixo É só botar uns grampinhos Pra ela ficar bem firme Ó, ficou bem presinho, viu? E agora a parte de cima Eu vou tentar ajeitar ela bem na linha Da nossa repartição, viu? Por isso que ela tem que ficar retinha E vou prender com uns grampinhos ali do lado também E vou prender bem nas laterais Pra ela não ficar solta E agora com certeza é a parte mais Glamurosa deste tutorial Vamos soltar as mechas Ficar maravilhosas assim Uhuuu Então tá Voltando pro foco Eu vou separar essa mecha aqui do ladinho Que daqui a pouco a gente já vai usar ela E vou começar pelo lado da mecha menor Tem que dar uma penteadinha, né? Passar aquele gel Eu gosto de passar ele na mecha inteira Pra ela ficar sem nenhum frizz Sem nenhum fiozinho fora do lugar E agora a gente vai dar aquela famosa Puxada com pente fino Então vamos enrolar Eu gosto de enrolar a mecha pra dentro Eu acho que fica mais bonitinho E a intenção dessa enroladinha É tapar o nosso elástico da headband, né? Então eu vou enrolar Vou passar a mecha por baixo do coque E vou prender com uns grampinhos E vou terminar dando a volta pelo coque assim E é pra ficar mais ou menos assim O outro lado a gente vai fazer a mesma coisa Vai tacar-lhe o gel Vai dar aquela melada no cabelo Passar um pente bem puxado Enrolar Cuidar ali pra dar aquela ajeitadinha, né? Pra ficar bem direitinho Passar por cima do elástico E prender por baixo do coque A mesma coisa que a gente fez do outro lado E agora eu vou colocar essa redinha Só pra dar uma finalização do meu coque Essa redinha que dá pra fazer um coque do tamanho da cabeça, né? Mas é só dar algumas voltas Que ela fica bem direitinha Vou dar um acabamento com mais alguns grampinhos Dá aquela ajeitadinha na coroa de flores Deu! Nossa coque está pronto! Esse é o resultado final Então é isso Se vocês gostaram desse vídeo Não se esquece de deixar o seu like De se inscrever aqui no canal E até o próximo vídeo Beijos! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto